No Vale do Jequitionha foi deflagrada a Operação Hestia em Almenara. O alvo da polícia foi uma mulher, olha só essa história, uma mulher de 39 anos que trabalhava como cuidadora de idosos. Segundo a Polícia Civil, ela é suspeita de dopar uma pessoa e também atear fogo em uma casa. A gente volta a conversar com o repórter Ivan Duarte. Ivan. Pois é, Saulo, são crimes de crueldade cometidos contra pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, né? Esta operação aconteceu ontem em Almenara e a suspeita foi presa. É uma mulher de 39 anos que atuava como cuidadora de idosos e acamados. De acordo com a Polícia Civil, ela é investigada por dopar e atear fogo na casa de uma outra pessoa. Ainda conforme a Polícia Civil, o jeito dela de agir é chegar com muita cordialidade, ganhar a confiança e depois dopar e furtar a pessoa com quem ela está tendo ali aquela relação, né? Na casa desta mulher, Saulo, é preciso relembrar também que ela já responde a uma investigação pelo fato de suspeita de ter ateado fogo no carro do próprio ex-marido. E é preciso também dizer que na casa dela foram apreendidos vários frascos de sedativos e R$ 18 mil em dinheiro. Reforçando então, ela também foi presa. E aí E aí